Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Brasília para Santos, Real Express. O TB. Brasília para Niquelândia. Brasília para Niquelândia. Brasília para Santos, Real Express. Brasília para Niquelândia. É ósul Brasília para a Esperantina Útil Brasília, Rio de Janeiro Brasília 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 Expresso Guanabara Picos para Goiânia Picos para Goiânia Brasília para Foz do Iguaçu Ou de Rotas Picos para Goiânia Rápido Federal Anápolis para Brasília E esse aí é o carro Que eu fiz a viagem lá da cidade De Santa Rita de Cássia Para Brasília Em agosto passado Satélite Norte Goiânia para Brasília Goiânia 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 Rápido Federal Goiânia Goiânia para Brasília Goiânia 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 para Brasília Catedral Catedral E mais um Goiânia para Brasília Expresso São Luís Cuiabá, Brasília Catedral E mais um Goiânia para Brasília Brasília para São Paulo Real Expresso Saída às 17 horas Catedral E mais um Goiânia para Brasília E mais um Goiânia para Brasília E mais um Goiânia para Brasília